Ai, tem algum problema comigo? Fala na minha cara. Gente, eu não sou esse tipo de pessoa, tá? Não precisa falar nada na minha cara, não. Inclusive, se você tem algum problema comigo, passa aqui em casa e pega. Afinal, o problema é teu, não é meu, tá? Então, não vou poder te ajudar.